Olá pessoal, do Modigain na área, hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre um assunto polêmico sobre a NVIDIA, coisas que alguns concordam e uma grande parte discorda. Fica comigo, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você também vai ser um dos que vai discordar, mas eu vou te avisar. Galerinha, então estamos aqui e vou falar para você agora sobre a NVIDIA, mais uma vez ela faz isso, mais uma vez ela dá um tapa na cara do seu consumidor e eu vou falar para vocês, uma das empresas para mim que mais sacaneia no nosso mundo game, que mais sacaneia o seu consumidor e eu vou falar para você de uma forma descarada, chama-se a NVIDIA e vou falar para você, ela quer tão somente o teu dinheiro e não está nem aí para você, conforme você é o seu consumidor. Agora beleza pessoal, a NVIDIA é ruim? Não, a NVIDIA não é ruim. Ah, para o Modigain, a AMD é melhor do que a NVIDIA? Não, a AMD não é melhor do que a NVIDIA no quesito GPU, porém, eu quero te dizer que para mim a AMD ela é mais humana. E aí para o Modigain, a AMD te dá algum dinheiro? Também não, a AMD não me dá nenhum dinheiro e eu quero falar para você o tapa na cara que a NVIDIA acaba de dar de novo diante do seu consumidor, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, na série 20, a NVIDIA ela lança a série 20, a RTX 2060, 70, 80, não é isso? Plaquinhas que foram muito boas, continuam sendo boas até hoje e muitas pessoas têm ela e é feliz com elas, tá bom? Na série 30, o que que acontece pessoal? A NVIDIA lança a RTX 3050 normal, dizendo que seria uma boa placa e tal, com 8GB de VRAM, e o que que acontece? A gente viu na prática que a 2060 ganhou cerca de 10% de um lançamento que a RTX 3050. 3050, então, isso aí para mim é uma coisa que até hoje não entra na mente, tá? Para mim foi uma das piores placas já lançada da AMD, da série RTX, foi a 3050, você pode pegar uma 2060, uma placa mais antiga, se eu não me engano, de 2019, e comparar com a de 2021, se não me foge a memória, tá bom pessoal? O que que acontece? A 2060 ela ganha da RTX 3050. Agora na atualidade, agora em 2024, né, com a série nova, nós temos hoje a série 30 também, gente, continua sendo uma série muito boa, continua sendo plástica, placas fantásticas ainda da NVIDIA, a série 30, e vou falar para vocês, pessoal, são placas modernas, barramento 4.0, quem tem placa ainda da série 30, eu vou falar para vocês, você está bem abastecido, aí depende para o mod, quero 4K, quero 2K, eu quero Full HD, aí vai da sua necessidade, quanto mais K você quer, mais dinheiro você precisa desembolsar, tá bom? Então vamos lá pessoal, por que que você está falando isso para o mod? A NVIDIA, né, segundo o Canaltech, a NVIDIA já acabou de confirmar que literalmente vai acabar a produção com as 4070 Ti e as 4080, você que comprou uma 4070 Ti hoje, por esse dia, ou há mais tempo, e uma 4080, você literalmente está perdendo mais dinheiro, tá bom? Então, veja só a sacada da NVIDIA e mais um tapa na tua cara, consumidor, que ela vem dando. O que que acontece? Nós tínhamos a série 30, substituída pela 40, a NVIDIA fez o que? Lançou a 3090 Ti, uma placona top até o dia de hoje, placa muito boa, excelente placa, o que que acontece? Ela veio no mercado para nós entre 12 a 14 mil reais, isso mesmo, você que comprou uma 3090 Ti entre 12 a 14 mil reais e depois ela vem baixando o preço, o que que acontece? Olha pra você ver aqui, olha a data aqui, depois você pode procurar aí que você vai ver. A 3070 Ti, ela foi lançada em 2022, em março de 2022, placona bruta da peste, boa, boa toda, tá bom? Agora, a série 40, principalmente a 4090, ela veio pra nós, deixa atenção, ó, foi anunciada no evento GPU Technology da conferência, que a 4090 será lançada em outubro de 2022, então, em outubro de 2022, a 4090 começou a aparecer pra nós nos estoques, tá? Então ela foi lançada aqui pra nós, então, teve aquele grande rumor e tal, realmente, placa bruta virada da peste, a 4090, mas e aí, e o cara que comprou a 3090 Ti? Agora, recentemente, já lança essa série aqui, a 40, o que que acontece com a gente, pessoal, consumidor? Lá vem ela, já vai tirar 4070 Ti de linha, já, já segundo o Canaltech, já tá confirmado que ela vai tirar a 4080 de linha, 4070 Ti de linha, você acaba de comprar uma 4070, cadê o respeito com você, consumidor? Cadê? Cadê o respeito? Aí você pagou aí 7 mil, 6 mil e 800 reais, e uma 4070 Ti, quanto que vai cair agora a tua placa? Você já parou pra analisar isso aí? Gente, a NVIDIA é danada pra fazer isso, a NVIDIA é danada pra fazer isso, ela faz esse smart dela, pra mim, ela faz essa jogada dela, e não tá nem isso, só tá estruxando nós, consumidores. Então, pessoal, eu vou dizer pra vocês, daí, vocês tiram a indignação do Promod Game, por que que eu sou indignado com a política adotada com, da NVIDIA? Tá bom, pessoal? É por isso, é muita sacanagem, tá vindo agora 7600 XT, tá vindo agora 7700 sem o XT, 7800 sem o XT, então, o que que acontece? A NVIDIA é melhor, sim, do que a AMD, claro que é, mas a AMD também é muito boa, a AMD é muito boa, pessoal. Então, gente, eu quero deixar aqui pra vocês, cara, é a NVIDIA, eu vou falar pra vocês, pro meu uso, eu pro Promod Game, pra mim comprar pro meu uso, eu não compro, não compro, eu consigo fazer live de extrema qualidade com a AMD, eu consigo jogar os games aqui com muita qualidade com a AMD, então, a AMD, ela me serve de uma maneira bem satisfatória, tá? Então, fica esse detalhe pra você, se você concorda comigo, ou se você discorda, mas, pra mim, a NVIDIA é uma empresa muito sacana, quando foi ali no ano de 2021, no boom da mineração, ela lançou a matéria bem no início, dizendo que não iria baixar o preço das suas placas, porque o consumidor brasileiro estava disposto a pagar mais em suas placas, o que que acontece? A mineração caiu, bom pra nós, Gabe, porque as placas, tudo lá em cima, mineração vem caindo, o que que acontece? A NVIDIA, ó, baixou, sim, o preço das suas placas, por quê? Não é por conta da gente que é game, não, ela baixou porque a mineração caiu, e depois ela vem, ó, com caosinha, ó, eu vou, agora eu vou limitar as minhas placas, os mineradores não comprarem mais tanta placa e sobrar pro game, mentira, elas pegam e lançam ali o LHR, que é o Light Hash Rate, uma coisa assim, pessoal, se eu errei vocês me perdoam, tá? E o que que acontece? A NVIDIA dobrou o seu faturamento e as suas vendas, porque mesmo assim os mineradores caem de pau comprando ainda a placa da NVIDIA, se eu não me engano, ela dificultou, limitou ali o poder de mineração, cerca de 30% da sua GPU, e o que que acontece? Nós games ainda ralando, suando, pra poder comprar uma GPU e brincar os nossos games. Então, gente, NVIDIA, ela não quer saber de você consumidor, ela é capitalista, não tá errada nesse quesito em ser capitalista, mas eu acho que tem que adotar pelo menos uma política mais, mais humana com seus clientes, tá bom? Então isso aqui eu quero deixar aqui pra vocês, eu falo da minha indignação, se você não concorda, você tem o seu direito, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários, eu quero dizer pra você o cheiro no pé do seu cangote e até o próximo vídeo, o Cava da Peste, tamo junto!